E aí, quer ganhar o próximo avião que será lançado para o DCS World, o F-15E Strike Eagle? Mas caso você seja novo no DCS World e talvez esteja se perguntando como assim eu vou sortear o F-15 que vai ser lançado no DCS se já tem o F-15 no DCS? Bem, deixa eu te explicar. O F-15 que temos atualmente no DCS é o F-15 versão C, também chamado de Eagle. É uma versão low fidelity, ou seja, sua cabine não é clicável e nem todos os seus sistemas são simulados de forma bem detalhada e profundamente. O novo F-15 que vem aí é o F-15 versão E, codenome Strike Eagle. Ele é uma versão aprimorada do F-15 em muitos quesitos e será um módulo full fidelity com uma simulação minuciosa e detalhada de todos os sistemas e com cabines clicáveis. Isso mesmo, cabines, plural. É que o F-15E tem o piloto e um copiloto no assento traseiro conhecido como Weapon System Officer ou Oficial de Sistemas de Armamentos. O histórico da capacidade de combate e ataque do F-15E Strike Eagle é praticamente inigualável e no DCS World eu arrisco dizer que será um divisor de águas. E você pode ganhar o F-15E Strike Eagle. A SSAT, corretora de seguros, e este canal do YouTube focado em DCS, o canal do Romaniolo, realizaram uma parceria para sortear este módulo que está vindo para o DCS World, o incrível F-15E Strike Eagle. O sorteio irá ocorrer no dia do lançamento deste novo módulo, que ainda está para ser anunciado. Assim que a data for divulgada ao público, vou publicar um novo vídeo e realizar novas postagens para atualizar todo mundo. Para participar e concorrer ao sorteio é muito simples. 1. Você tem que estar assinado a este canal do YouTube, o canal do Romaniolo. E 2. Preencher corretamente o formulário da empresa parceira no link que você está vendo na tela e que também está na descrição deste vídeo, para você ir lá clicar. Simples, né? É só isso. Quando realizarmos o sorteio, iremos checar com o sorteado se ele está assinado ao canal do YouTube e daí o módulo será enviado. Divulgue este sorteio com seus amigos também. E graças a esta parceria entre o meu canal e a SSAT, corretora de seguros, também irei trazer futuramente vídeos gameplay com F-15E Strike Eagle, tutoriais de como operar esta máquina e até momentos engraçados com ela. Ah, e se possível, não deixe de seguir a página do Instagram da empresa parceira com uma forma de agradecimento ao suporte que está provendo ao canal. Link na descrição também. Boa sorte a todos e vamos voar.